Questãozinha sobre normas de circulação. A cor da faixa de travessia de pedestres deve ser... Observe que aqui está escrito deve. Quando vem esse termo deve, é diferente? Isso aqui é um sinal de igual, não é, gente? Quando é um igual cortado, significa diferente. Diferente de pode. Pode, pode, pode tudo. Agora, deve, quando você lê isso numa questão, deve. Deve tem que ser, é obrigatório. Então, a cor da faixa de pedestre tem que ser obrigatoriamente branca. A faixa de pedestre é branca, todo mundo sabe disso. Agora, ela tem que ser obrigatoriamente branca? Sim, cara, porque aqui está dizendo deve. O deve significa exatamente isso, obrigatoriamente. Deve significa obrigatoriamente, é a mesma coisa. É uma imposição, um dever. Tem que ser branca. Essa é a resposta. Obrigatoriamente amarela? Nunca vi faixa de pedestre amarela. Já até vi com o fundo amarelo. Se pintam o asfalto de amarelo, depois jogam a faixa em cima. O que seria péssimo, porque a faixa é branca. Em cima daquele fundo amarelo tem pouco contraste. Atrapalha os motoristas a virem ali. Então, não é. Branca ou amarela? Não, amarela não pode. Branca ou amarela? Não, amarela não pode. Está fora. A faixa de pedestres é branca, sim. Não confundam, gente. Em alguns lugares vocês vão ver o fundo de cor verde, de cor vermelha. Mas a faixa de pedestres mesmo, aquele zebrado que tem ali, ela vai ser sempre branca. Presta atenção nisso. Além do mais, esse fundo aí, vermelho, verde, azul, é errado. É errado. Pela legislação de trânsito, aquele fundo teria que ser preto. Tipo assim, aí eu quero colocar ali o zebrado, que é a faixa branca, mas não está muito visível. Aí eu vou e pinto um fundo vermelho e jogo esse branco em cima. Aí fica bem visível, porque o branco em cima do vermelho fica bem visível. Só que aí o que o órgão de trânsito está fazendo? Ele está usando a cor vermelha para dar contraste com a faixa de pedestres branca. Até funciona, mas pela legislação de trânsito está errado. Porque a cor de contraste é preta. Tem que ser preta. Só existe essa possibilidade de cor de contraste prevista na legislação de trânsito. Então eu já aproveitei e ampliei aqui a explicação sobre cor de sinalização aqui, envolvendo faixa de pedestres, você já está bem por dentro. Aí na sua cidade tem um monte de faixa com fundo azul, fundo vermelho, fundo verde. Pois é, está errado. Infelizmente, o pessoal da sua cidade ou não sabe ou então desrespeita a legislação de trânsito. Resposta letra A aqui. Questão sobre sinalização. A linha de divisão de fluxos opostos que sinaliza a proibição de ultrapassagem é? Então nisso aqui a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Fluxos opostos. Quando fala linha de divisão, gente, é aquela sinalização que vem pintada no pavimento que divide as faixas de trânsito. Linha de divisão. Fluxos opostos. Quer dizer, vai e vem carro. Opostos. Ela é de cor amarela. Se fosse fluxos no mesmo sentido, qual seria a cor? Branca. Vocês já aprenderam isso, né? Ela proíbe, olha, proíbe a ultrapassagem. Aí vem. Para proibir, ela tem que ser contínua. Contínua. Porque quando ela é pontilhada, seccionada, tracejada, aí ela permite ultrapassar. Agora, quando ela é contínua, ela proíbe. Confere? Então, linha de divisão é aquela linha que fica na pista ali, dividindo o trânsito, o fluxo. Fluxos opostos é porque vai e vem carro. Opostos. 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 Vai e vem carro. É mão dupla. Então, é cor amarela. Proíbe ultrapassar. É contínua. Bora lá? Seccionada. Não. Seccionada permite ultrapassar. Então, está fora. Contínua. Ok. Simples ou dupla. O que é isso? Simples ou dupla. Simples ou dupla é quando vem uma linha só ou duas linhas. Só que aqui na cor branca, vocês já viram linha branca dupla? Nunca vi. Para ser dupla tem que ser amarela. Então, não bate aqui. Seccionada. Não. Porque seccionada permite ultrapassar. Estou procurando aquela que proíbe. Contínua. Ok. Simples ou dupla. Ok. Na cor amarela, aí sim. Essa é a resposta. Letra D de dado. Questão sobre sinalização. A linha lateral que separa a pista de rolamento do acostamento é chamada de... Você tem aqui as linhas laterais da via. Aqui no meio, nós temos uma linha ou duas. Pode ser duas, né? Aqui, ó. Duas, ó. Que é a linha ou as linhas de divisão de fluxos. Nesse caso aqui, fluxos opostos, né? Porque são duas linhas. Obviamente que uma é para quem vem e outra é para quem vai. Aqui é o acostamento. Como é que chama essa linha aqui, ó? Essa que separa a pista de rolamento do acostamento. Como é que chama essa linha? É isso que a questão está pedindo, ó. Linha lateral. É a que está na lateral da pista. Que separa a pista de rolamento, que é isso aqui, do acostamento, que é isso aqui. Como é que chama essa linha? Linha de bordo. Bordo, gente, é o mesmo que beirada. Ou margem. Margem. Costuma na prova, eles falam assim, linha marginal. Aí a pessoa já remete para o lado de bandido. Marginal, bandido. Não, marginal vem de margem. Beirada. Bordo. Essa aqui é a resposta. Linha de divisão de fluxos é essa daqui. Eu vou até ligar aqui, ó. Linha de divisão de fluxos é essa que está no meio aqui, que divide os fluxos. Faixa de trânsito. São esses espaços onde os veículos circulam aqui. Isso aqui é uma faixa de trânsito. Isso aqui é outra faixa de trânsito. E linha de retenção é aquela que atravessa a pista aqui, ó, para o veículo chegar e parar. Normalmente tem uma placa de parada aqui, né? Que é no formato octagonal. Ou tem um semáforo. Não é mesmo? Isso aqui é linha de retenção. Linha de bordo é essa lateral aqui. Letra D. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre sinalização viária. A placa de advertência A22B chama a atenção do motorista para quê? Eu tô vendo aqui a seta apontando para a direita. Se fosse uma placa de regulamentação, ela estaria me dando uma ordem para eu virar à direita. Mas é uma placa de advertência, ela não tá me mandando nada, não tá me proibindo nada. Porque placa de advertência não manda e nem proíbe. Ela tá só me alertando. E ela tá me alertando que tem uma curva para a direita. Se fosse mais abertinha assim, a setinha, seria só curva à direita mesmo. Mas percebam que o cotovelo dela aqui, ó, tá bem fechadinho. Nesse caso, é uma curva à direita fechada. E como é que a legislação de trânsito chama isso aí? É uma curva acentuada. Acentuada é o mesmo que fechada, perigosa. A direita. Essa aqui é a resposta. Questão sobre sinalização viária. A placa R28 significa o quê? Essa placa aqui. Eu tô vendo uma seta subindo, outra descendo. Significa que alguma coisa duplo ou dupla, né? Que aqui é o fluxo de veículos, tá? Tem fluxo subindo, fluxo descendo. Mão dupla adiante. Olha, até é mão dupla. Mas não é adiante. A placa de mão dupla adiante, ela é uma placa de advertência. Então, ao invés de ter o código R, ela teria o código A. E ela seria amarelinha. Essa aqui não é amarela, né? Essa aqui é branca, vermelha e preta. A cor predominante dela é vermelha. Professor, mas você falou que não precisa decorar o código da placa? Não precisa mesmo, não. Eu só tô fazendo uma análise aqui que é pra vocês entenderem. A placa mão dupla adiante, ela é uma placa de advertência. Ela te avisa que a via vai virar mão dupla. Essa aqui não. Essa aqui ela tá te falando que já é mão dupla, tá? Sentido duplo de circulação. Exatamente, aqui. Eu falei que é alguma coisa dupla, não é? Sentido duplo de circulação. Essa é a resposta. Início de pista dupla não é, porque aí no caso teria que ter o canteirinho aqui iniciando, né? Não tem isso aqui. E também seria uma placa de advertência e não de regulamentação. Sentido único não pode ser, porque aqui tá apontando pra um lado e pro outro, né gente? Sinalização viária. A placa R3. Essa placa aqui. Assinala que o condutor deve seguir em frente? Ora, tem uma tarja transversal. Quando tem tarja transversal, representa proibição. Ela tá proibindo alguma coisa. Então aqui nós temos obrigatória, não é? Aqui tem proibição. Proibição de mudança de faixa? Nesse caso não é mudança de faixa que tá proibindo, não. Condutor deve seguir em frente? Não, pelo contrário, tá proibindo ele de seguir em frente. Não tá falando nada aqui de parada obrigatória, já eliminei também. Há uma proibição de mudança de faixa? Não é. Não tá proibindo mudar de faixa. Condutor deverá converter à direita ou à esquerda. O que é converter? Converter é virar. 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 Pensa comigo. Se você não pode seguir em frente, quando você chegar no cruzamento, você vai ter que fazer o quê? Virar à direita ou à esquerda. Tem que virar. Em frente você não pode seguir. Então nesse caso a resposta só pode ser letra D de dado. Mais uma sobre sinalização viária. A placa R24B regulamenta o quê? Essa placa aqui. O que que ela regulamenta? Essa seta apontando pra direita e pra baixo aqui. Será o que que é isso? É em passagem obrigatória, sentido de circulação da via, sentido único ou siga em frente. Então bora lá. Siga em frente é quando é essa placa mesmo, porém com a setinha apontando pra cima. Ok? Tá vendo essa sentido de circulação da via? É essa placa mesmo, porém com a setinha apontando pro lado. Assim. Só que isso aqui deveria ser um círculo, né gente? É claro que tá ficando um ovo aqui. Vocês me perdoem aí o fato de eu não conseguir fazer o círculo direitinho aqui. Mas dá pra entender, né? Então já coloquei aqui sentido de circulação da via e siga em frente. Esse sentido único é aquela placa de advertência. Ela é retangular, amarelinha, com a seta apontando numa direção só. Não é o caso aqui também. Passagem obrigatória é essa placa. Ela é colocada em frente a obstáculos físicos centrais. Quando vai começar um canteiro central, por exemplo, eles colocam essa placa logo no início ali do canteiro pra você entender que a passagem é obrigatória pela direita daquele canteiro. Poderia ser pela esquerda também, no caso de utilização de mão inglesa. Mas é pouco comum, tá? O mais comum é você ver ela nessa posição, apontando para baixo, pro lado direito. Que é indicando que você deve passar pelo lado direito daquele obstáculo, no caso aqui o canteiro central. Passagem obrigatória, letra A, a resposta. Questãozinha de mecânica agora. A eletricidade, 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 não é eletricidade, professor, me ajuda aí. A eletricidade necessária pra funcionar o motor de arranque. O que é motor de arranque? É o motor que dá impulsão no motor principal. O veículo tem um motor principal. Pra esse motor principal começar a funcionar, queimando combustível ali, fazer o veículo andar, ele precisa de um impulso inicial. Quem é que dá esse impulso inicial? Esse bacana aqui é o motor de arranque, ou motor de partida, costuma ser chamado assim também. Ele é elétrico. Então se a bateria do seu veículo estiver descarregada, você sabe que esse motor de arranque não funciona, né? Você dá na chave, ele faz... E não vai. Se ele ficar ali... Se a linguagem mecânica se lança em... Esses sons assim, tem até mesmo na internet. Se ele ficar fazendo barulho e não pegar, aí o problema não é falta de eletricidade. Aí o problema é falta de combustível. Pode ser que o combustível acabou, pode ser que a bomba de combustível emperrou e não está impulsionando o combustível. Algum problema no sistema de alimentação do veículo. Alimento, combustível, tá? Mas se você virou a chave e só fez... Pum! E o painel apagou, ficou aquela luzinha fraquinha. Pra saber, faltou eletricidade. Gente, de onde que vem a eletricidade necessária pra funcionar o motor de arranque? Aqui, ó. Acho que ninguém tem dúvida, né? Da bateria. Professor, mas na aula o senhor falou lá que não é a bateria que gera a eletricidade. Realmente, não é ela que gera, não. Quem gera a eletricidade é o alternador. Esse é que gera a eletricidade. Mas ele gera e manda pra onde? Ele manda pra bateria. E é na bateria que fica armazenada a energia. Então, na hora que qualquer componente do veículo precisar de eletricidade, ele vai buscar onde? Lá no alternador? Não, vai buscar na bateria, que é onde a energia fica armazenada. E ainda tem uma outra situação, que é quem libera. Então, você tem que prestar atenção, prestar atenção de o que a pergunta tá pedindo. Quem gera a energia pra funcionar o motor de arranque? É o alternador. Quem gera? Quem fornece? Porque aqui tá falando de provém. Provenha de onde vem, né? Quem fornece? É a bateria, porque é lá que a energia fica armazenada. Quem que libera essa energia elétrica pro motor de arranque? É a chave de ignição. Tá vendo? Então, nós estamos tudo falando aqui de eletricidade e motor de arranque. Mas quem gera é um, quem libera é outro, quem fornece é outro. Tem que se ligar nisso aí. A resposta aqui é bateria. Questãozinha de mecânica. A peça mais pesada do motor chama-se... O pessoal costuma errar essa questão frequentemente, marcando aqui tampão. Porque tampão, olha só, dá a sensação de que uma coisa é grande, então é pesada, né? Mas não é, tá, gente? 90% dos alunos erram essa questão quando caem em prova e marcam tampão. A resposta é B. Bloco de cilindros. Sacou? Por que bloco? Bloco porque ele é um bloco mesmo. É o centro do motor, o tórax do motor. Ele é pesadão. E de cilindros, porque dentro desse bloco tem os cilindros, onde trabalham os pistões. Por isso que é chamar de bloco de cilindros, tá? Aqui fala cilindros ou camisa, ou seja, isso aqui é o que vem dentro do bloco, né? Não é essa a resposta. O cárter é outra peça. Eu já vou explicar daqui a pouco pra vocês, noutra oportunidade ou noutra questão. Mas aqui a resposta é peça mais pesada é o bloco. Guardem isso. Essa questão é muito frequente em prova. Na minha opinião, é inútil. Pra o conhecimento de vocês, ou pra melhoria de vocês, como condutores, motoristas, ou até proprietários de veículos, né? No sentido de fazer uma manutenção preventiva, coisa do tipo. Mas por que eu tenho que saber que essa é a peça mais pesada do motor? Por que isso muda a minha vida como motorista? Em nada. Mas detran isso. Então tá aí a resposta é B, hein? Questão sobre sinalização viária. A placa A1A adverte o quê? Primeiro, tem que cair a placa. Não pode cair só o código. Se cair, chama o examinador e manda cancelar a questão. Dica. Sempre que a última letrinha aqui for A, significa que essa placa é alguma coisa à esquerda. Beleza? Sempre não. Desculpa, gente. É só quando elas vêm em par, né? Por exemplo, tem A1A e tem A1B. O B é minúsculo aqui. Aí qual das duas que é? Isso aqui, ó. A é porque é a placa de advertência. 1 porque é a numeração dela. E A e B é porque A vai ser para a esquerda. E B vai ser para a direita. Sempre que as placas vêm em par, casalzinho assim, B é para a direita, A é para a esquerda. Eu sei que tem dificuldade esse negócio de esquerda e direita aí, para na hora não errar, não esquecer, né? Então, eu já sei que é esquerda. Esquerda, aqui não. Esquerda. Tem que ser alguma coisa à esquerda. Vire à esquerda? Não, não pode ser, porque isso aqui é uma ordem. Quem dá ordem são as placas de reglamentação, aquelas que têm o formato circular, né? Se tivesse uma placa dessa circular com esse mesmo sinalzinho aqui, aí seria vire à esquerda. Mas não é. Aqui é a placa de advertência. Então, ela não tem esse poder. A placa de advertência não tem esse poder de mandar virar à esquerda, não. Curva acentuada à esquerda ou curva à esquerda? Aí nós ficamos nessas duas, né? O fato de ela ser acentuada é quando ela tem o cotovelo bem fechado aqui, ó. E quando ela não é acentuada, é só curva à esquerda, esse cotovelo é mais aberto, assim, ó. Nesse caso aqui, cotovelo fechado, resposta B, curva acentuada à esquerda.